Bem, hoje na nossa aula de postura e etiqueta, vamos tirar a dúvida de seu Otacílio. Seu Otacílio, que virou personagem das garras da patrulha, ele é pai do Cléber Fernandes, humorista. E o seu Otacílio, ele é mestre de obras. Aí ele diz o seguinte, seu Otacílio, ele quer tirar essa dúvida, vamos lá. Na dúvida de tsunami, linda, maravilhosa e rica, quando eu levo os serventes e os pedreiros lá da obra pra almoçar... Quando a gente tá almoçando, a gente tem mania de incrementar o almoço. Aí o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Eu digo, garçom, vem cá. Isso que tá falando é seu Otacílio. Traga uma banana aqui pra cá, dá uma banana. Aí o que é que todos fazem, inclusive seu Otacílio, pega a banana, tira a primeira casca, né? Deixa a casca de baixo lá colocada, aí pega a faquinha e fateia ela todinha, ó. Na casca mesmo. Aí depois, dá uma espaladazinha nela, aí derruba todinha o dedo prado. Ah, ele quer saber se cê pode, olha aí. Ah, seu Otacílio, construtor da mansão Fernandes. Não faça isso não, meu filho, não faça isso não. Tem escra... Se fosse pelo menos na sua casa, lá no Montese, até que vai. Você almoça lá, né? Ninguém tá vendo, aí vai. Tudo bem, bota a banana do jeito que você quiser. Fateada, inteira, cortada, com casca e tudo, cê que sabe. Agora, em restaurante, eu rascaria por mais simples que seja. Isso aí é uma coisa muito pôde, seu Otacílio. Não faça isso não, tem escrúpula. Seu Otacílio, já que você gosta tanto de comer banana, por que você não pede uma banana split? Bem baratinha uma banana split. Eu acho que no mar você gasta aí, talvez, uns 30 reais. Peça sobremesa, mas não, não. Deixa eu fatiar essa banana aqui mesmo, menino. Joga por cima aqui do feijão e pronto. Quem quer ligar pra isso, besteira? Beste é beste. Ah, se a banana tivesse pôde. Vixe, eu achava era pouco pra dar uma fininha. Portanto, você ir pra restaurante e pedir uma banana pra acompanhar a comida. É pôde, é pôde, é pôde. Eu já galei, fiz, eu tomo. É pôde. Ai, 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 gente. Então tá aí, gente. Essa foi a nossa dica de hoje pra você deixar de ser mundiça. Fusca.